E aí galera, beleza? Nesse vídeo aqui, darei o resultado pra vocês do teste cego que eu fiz entre as pedaleiras Zoom G5N e Zoom G1 IV. Então, se você ainda não assistiu o teste cego, clique no cardzinho que tá aparecendo aqui e assista, aí depois você volta pra esse vídeo pra ver o resultado, beleza? E vamos lá pra o resultado. Quem falou que a primeira pedaleira é a Zoom G5N e a segunda pedaleira é a Zoom G1 IV, acertou. Parabéns, você conseguiu acertar qual pedaleira era cada som, né? E é isso aí, até o próximo vídeo. Se você gostou lá do teste cego, deixe seu like, se não deixou ainda. Se você gostou desse vídeo aqui, deixe seu like também. Aproveite e se inscreva no canal. Teremos muitas novidades sempre aí, beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo.